O Sindus com o Espírito Santo chega aos 88 anos reforçando a importância do associativismo para o segmento produtivo da indústria da construção. Somente juntos podemos superar os desafios que nossas empresas enfrentam diariamente para empreender com transparência, sempre respeitando as leis e o meio ambiente. Somos chamados de motor da economia, a indústria que mais emprega. Sabemos da importância da construção para a criação de emprego e renda. Nossas ações buscam reduzir entraves, incentivar a formação de mão de obra e fortalecer o diálogo com os poderes constituídos. Para isso, contamos com sua parceria, porque sabemos que juntos podemos ir mais adiante. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto